A firma é forte, e caramba É um bonito, vai começar o que as mulheres gostam Firma milionária, nosso bonde é moda Quando ele passa, ele brilha e incomoda Firma milionária, nosso bonde é moda Quando ele passa, ele brilha e incomoda Quando o meu bonde passa, as novinha se derrete Quando um passa de nave, o outro vem de rodete Somos caras do poder, os flabos na sedução Nossa firma é milionária, damos banho de xandão Porque no nosso escritório, a bebida é liberada É só levantar a garrafa, que ela jogou na cara E o bonde da novinha, chama elas que ela serve Vamos partir pro virante, tudo dentro das naves Pode acreditar, que o meu bonde é moda Pode levar fé, que meu bonde debochar Pode a vontade dizer que meu bonde é bravo Sou da firma milionária, é o bicho tá ligado Sou da firma milionária, é o bicho tá ligado Coloca o nós! Firma milionária, nosso bonde é moda Quando ele passa, ele brilha e incomoda Firma milionária, nosso bonde é moda Quando ele passa, ele brilha e incomoda Quando o meu bonde passa, as novinha se derrete Quando um passa de nave, o outro vem de hornete São os caras do poder, os flabos na sedução Nossa firma é milionária, damos banho de xandão Porque no nosso escritório, a bebida é liberada É só levantar a garrafa, que ela jogou na cara E o bonde da novinha, chama elas que ela sabe Vamos partir pro virante, tudo dentro das nave Pode acreditar, que o meu bonde é moda Pode levar fé, que meu bonde debochar Pode a vontade dizer que meu bonde é bravo Sou da firma milionária, é o bicho tá ligado Sou da firma milionária, é o bicho tá ligado Bora com nós Fima milionária, nosso bonde é moda Quando ele passa, ele brilha e incomoda Fima milionária, nosso bonde é moda Quando ele passa, ele brilha e incomoda Fima milionária, nosso bonde é moda